Olá pessoal, mais uma vez no canal BrasLux Bom pessoal, hoje eu trago para vocês essa cédula de 5 mil cruzeiros Essa daqui é a ilustre Castelo Branco E aqui no outro reverso e inverso Tem aqui as antenas de telecomunicações Bonita a cédula Bom pessoal, essa cédula aqui É uma cédula flor de estampa Ela foi lançada de 1981 a 1985 Eu sempre gosto de falar o valor das cédulas Lembrando que as cédulas, todas elas Ou seja, tem que ser flor de estampa Flor de estampa são células que nunca circulou Ela deve ser conservada porque o valor dela Sempre é aumentar o valor Muita gente gosta de colecionar E tem uns que gosta de comprar e vender E comprando essas cédulas aqui, elas aumentam muito Está sempre aumentando Os catálogos são atualizados de 2 em 2 anos E eu nunca vi uma moeda, nenhuma cédula Cair assim o valor dela Ou seja, moeda em flor de cunho Que são moedas que nunca circulou E cédulas flor de estampa Que não circularam também Então essa cédula aqui O valor de catálogo pessoal Ela pode chegar até 200 reais O catálogo ainda vai atualizar agora em 2018 A gente já fez o pedido Então a gente está aguardando aí Mas com certeza vai aumentar esse valor Vou mostrar aqui para vocês mais ou menos Ela pode valer até 200 reais Isso vai depender pessoal Da estampa Estampa baixa Ou seja Cédulas que foram estampadas aí No lote 1 Lote pequeno, né De cédulas Ou seja Cédulas mais Numeração baixa, né Bom, aqui pessoal E também O que valoriza também São as assinaturas, né E ela também tem cédula de reposição Então eu vou mostrar aqui para vocês Flor de estampa Essa aqui do De 5 mil cruzeiros Hermane Galveias E Afonso Pastore, né Tem vários valores aqui, né Mas eu vou mostrar a de reposição Olha lá 200 reais, né Vamos ver se dá para dar um 200 reais flor de estampa De reposição E Depois logo abaixo aqui, pessoal Olha lá Hernane Galveias, né Carlos Largoni Que é o valor também De 200 reais, ó Depois tem outros valores aqui, ó Tem até de 14 reais aí Isso vai depender Da série, né Olha lá Tem a série aqui, ó E também Assinatura dos chancelas, né Que são ministro e presidente Então isso que dá uma diferença aí E a letra também, pessoal Olha lá, ó A A B A B A B A Ali tem um asterisco e A Olha essa é do com asterisco, ó Ela vale 400 reais, ó Então isso Isso depende da cédula Ou seja Das assinaturas Da série, né Que vai aí dar um valor diferente Bom, pra colecionar, pessoal Tem que ter a cédula, né Então essa daqui Essa minha aqui Não sei quanto eu paguei Não lembro Mas não foi estudo, não 200 reais, não Foi menos Faz tempo que eu tenho ela Então o foco do canal, pessoal É passar pra vocês aí Mostrar a cédula, né Tem muita gente que gosta de De ver cédula Então com certeza Muita gente vai lembrar Dessa cédula aqui E cada cédula Conta uma história, né A pessoa já Na hora já Volta no passado lá E tem a lembrança, né Dos acontecimentos Nessa época Ou seja Cédulas, né Conta história Ok, pessoal Então tá aí Pessoal, quem não se inscreveu no canal Se inscreva no canal Já clica no sininho Canal Brasil que solta De 5 a 10 vídeos por semana Falando de moedas e cédulas Tem muita gente que gosta de moedas E tem muita gente que gosta de cédulas também Tem muita gente que começou Sua coleção agora Então tem que saber, né De cédulas e moedas, né Ok, pessoal Então tá aí mais uma dica Muito obrigado pela visita E até os próximos vídeos Valeu